Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante dando continuidade a esse trabalho que eu tenho feito de responder o vídeo feito por Morel Filipe Wilco no seu canal Questionando o Espiritismo onde ele afirma que Kardec acreditou que era um missionário dando a entender que Kardec assumiu uma postura super crédula como que se tivesse deixado levar por uma empolgação e a partir desse entusiasmo ao qual ele foi levado a ter por conta dessa revelação de que ele seria um missionário Allan Kardec então resolveu desenvolver a doutrina espírita essa já é a quarta parte e eu me dei conta que essa quarta parte agora que vai dos 16 minutos até os 23 minutos do vídeo do Morel ou seja, eu já tenho aí quatro vídeos com esse todos no mínimo de meia hora onde eu vou aí parte a parte demonstrando os erros e as falhas argumentativas feitas por Morel no seu vídeo então realmente se eu continuar nesse ritmo tendo em vista que o vídeo dele tem uma hora de duração nós vamos ter aí muitas partes apesar de que em alguns momentos ele chega a repetir os argumentos utilizados durante o vídeo então de repente esses trechos eu terei que apenas fazer menção a vídeos que eu já fiz essa quarta parte, como eu disse, vai dos 16 minutos até mais ou menos os 23 minutos do vídeo dele que é justamente a parte onde ele vai aí demonstrar as diferenças daquela mensagem do Espírito de Verdade que aparece no final de O Livro dos Médiuns e reaparece lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo que é justamente sobre o advento do Espírito de Verdade ele faz aquela análise dele demonstrando as diferenças e aí ele mais uma vez se utiliza da mesma tática que é omitir algumas partes e concluir de forma equivocada somente em cima das leituras que ele seleciona ou seja, das leituras que são convenientes para construir a narrativa que ele busca formar dentro dessa ideia de que Allan Kardec se deixou conduzir se deixou empolgadamente levar pela ideia de que era um missionário e de que isso seria importante para que ele pudesse então levar adiante a doutrina espírita eu inicio o vídeo então aqui como sempre eu tenho feito lendo tudo o que o Morel fala porque aí nós podemos com mais tranquilidade ver parte a parte todos os argumentos que ele usa então o Morel fala assim agora vamos atentar para o conteúdo da mensagem que Kardec trocou a assinatura a mensagem foi vergonhosamente modificada ela sofreu graves modificações que distorcem o seu sentido original essa é a mensagem então aqui ele vai mostrar as mudanças e no entender dele essas mudanças distorceram o sentido original qual o sentido original? o sentido da mensagem que aparece lá no livro dos médiums onde há uma nota que Kardec explica a questão da assinatura do nome de Jesus de Nazaré e etc minha primeira observação com base no que o Morel diz quando o Morel afirma que a mensagem foi vergonhosamente modificada eu me pergunto qual o motivo da vergonha pois a original não foi perdida ou escondida e se encontra até hoje no livro dos médiums o que foi feito não foi feito em segredo ter vergonha de algo dá a entender que se foi pego em flagrante que se foi visto fazendo algo escuso em sigilo de modo a embaraçar quem praticou o ato que se pretendia ocultar não é este o caso para ver as diferenças e julgar a adequação de um livro para o outro basta comparar com o próprio Morel fez em seu vídeo ou seja, para fins de estudo e instrução não há nenhum motivo para se envergonhar já que nada foi feito às escuras sobre a sombra do receio de que algum dia um iluminado tal qual o Morel pudesse constatar o óbvio tanto dessa comunicação como de muitas outras algumas dentes as quais eu já demonstrei no outro vídeo no vídeo na parte 3 eu listo lá uma série de mensagens que aparecem na Revista Espírita e depois reaparecem nas obras e aparecem com modificações com alterações na parte 3 nós explicamos que essa era uma postura recorrente de Allan Kardec não só da parte dele como assim ele ensinava e mostra a necessidade do porquê fazer isso então o Morel no seu vídeo a partir daí ele começa a fazer a leitura da mensagem ele faz a leitura da mensagem e está no livro dos médicos e aí ele começa a apontar as diferenças eu vou ler aqui justamente as diferenças que ele aponta ele fala vosso salvador e vosso juiz foi removido materialistas foi trocado para incrédulos aí Morel diz agora vem o parágrafo que foi todo ele retirado da segunda vez que Allan Kardec publicou essa mensagem ou seja lá em um evangelho segundo espiritismo qual foi o parágrafo? creio nas vós que vos respondem são as próprias almas dos que evocais só muito raramente me comunico meus amigos os que hão assistido a minha vida e a minha morte são os intérpretes divinos à vontade de meu pai aí Morel fala todo esse parágrafo foi retirado até aí tudo bem e ele continua apontando as diferenças homens fracos que acreditais no erro de vossas inteligências sob escuras não apagueis essa parte foi alterada de Morel para homens fracos não acreditei nos erros das vossas inteligências sob escuras não apagueis aí Morel diz mais uma parte retirada em verdade vos digo creio na diversidade na multiplicidade dos espíritos que vos cercam Morel fala isso foi retirado aí ele continua a leitura compreender as verdades foi trocado para mediter sobre as coisas os sistemas com as verdades foi trocado por as utopias com as verdades aí Morel diz assim tem algumas outras pequenas alterações no texto eu não vou citar todas porque tornaria isso tudo muito longo eu vou citar apenas mais uma é um deslocamento de texto que muda completamente o sentido da mensagem na mensagem original dizia assim aí ele lê o trecho do livro dos médios meu pai não quer aniquilar a raça humana quer não mais por meio de profetas não mais por meio de apóstolos porém que ajudando uns aos outros mortos e vivos isto é mortos segundo a carne porquanto a morte não existe vos socorrais e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir aí Morel comenta o que é que a mensagem está dizendo aqui esse trecho é o trecho que desse vídeo de hoje mostra exatamente a tática por ele utilizada de omitir parte das leituras e a partir daí fazer conclusões equivocadas vamos lá então ele diz assim o que é que a mensagem está dizendo aqui é que nós devemos nos socorrer uns aos outros e para isso os profetas e apóstolos estão dispensados porque essa tarefa de nos ajudar uns aos outros compete a nós esse é o sentido da mensagem de como ela foi publicada a primeira vez no livro dos médiums isso Morel diz e eu digo esse é o sentido que ele está forçando a conclusão porque ele não leu direito ele não entendeu direito o trecho que ele acabou de ler minha observação essa conclusão que Morel faz é equivocada Morel conclui que não é mais para ouvirmos a voz dos profetas e dos apóstolos que é para nos ajudarmos uns aos outros do jeito que Morel coloca sua interpretação dá a entender que a mensagem a mensagem de um livro dos médiums se refere somente a humanidade encarnada que a tarefa de nos ajudarmos uns aos outros exclui os espíritos Morel diz eu repito o que ele falou para isso os profetas e os apóstolos estão dispensados porque essa tarefa de nos ajudar uns aos outros compete a nós esse é o sentido da mensagem como ela foi publicada a primeira vez no livro dos médiums isso é o que ele fala não compete a nós somente os encarnados essa conclusão que ele faz é equivocada o texto é claro pois afirma que o trabalho de ajuda é justamente entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada ou seja aqui existe o mesmo sentido que também vai reaparecer lá em o evangelho segundo o espiritismo o sentido de que é preciso ouvir a voz dos espíritos vamos repetir o trecho lido por Morel mas que é o trecho que escapa do entendimento dele olha só ajudando-vos uns aos outros quem? mortos e vivos isto é mortos segundo a carne porquanto a morte não existe o texto diz vos socorrais vos socorrais quem? os mortos e os vivos por isso no final do texto arremata com o seguinte que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir aqui está evidente que o espírito de verdade lá em o livro dos médicos faz essa relação entre mortos e vivos e diz mortos segundo a carne porque a morte não existe ou seja é preciso ouvir é preciso colher dos espíritos os ensinamentos relativos ao mundo espiritual relativos à vida relativos ao desenvolvimento do homem desenvolvimento moral espiritual do homem aqui na terra a partir dessa relação desse intercâmbio o homem terá aí um suporte um apoio para progredir espiritualmente eu continuo nas minhas observações após fazer a leitura da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo Morel faz outras distorções e adiciona a ideia de que só no Evangelho segundo o Espiritismo aparece a ideia de que é preciso ouvir a voz dos espíritos erro esse sentido também existe no livro dos médicos mas foi ocultado por Morel Morel ou tem sérios problemas de interpretação de texto ou age de má fé como já demonstrado em outros vídeos nos meus vídeos anteriores faz parte da estratégia falaciosa de Morel não lê os textos por completo na leitura que ele faz do livro dos médiums ele não conclui a leitura do trecho que completa o sentido de que os espíritos e os homens devem se ajudar mutuamente mostra em que sentido mortos e vivos devem se ajudar e porque devemos ouvir ainda a voz dos que já não existem o trecho não lhe diz o seguinte se observarmos bem essas últimas afirmações resumem de uma só vez os princípios fundamentais da doutrina espírita aqui encontramos a ideia de que a verdadeira vida é a espiritual por isso ao morrermos no mundo material ressurgimos no mundo dos espíritos que é o nosso mundo original a ideia de que a vida é a prova escolhida ou seja que a vida material é uma experiência necessária para o progresso da alma e que esse progresso se dá através do cultivo das virtudes ou seja o progresso da alma através do melhoramento do ser esse é o objetivo do espiritismo aí Morel vai agora partir para a leitura do trecho da mensagem lá em um evangelho segundo o espiritismo aí ele lê meu pai não quer aniquilar a raça humana quer que ajudando-vos uns aos outros mortos e vivos isto é mortos segundo a carne porquanto não existe a morte vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos mas as dos que já não estão mais no corpo e aí Morel fala foi apenas um deslocamento de texto mas o sentido da frase muda completamente o sentido da frase aqui já é bem diferente não é mais para ouvirmos a voz dos profetas e dos apóstolos que está contido na bíblia ele já acrescenta aqui esse entendimento da bíblia mas é para ouvirmos a voz dos espíritos desencarnados ou seja do jeito que ficou do jeito que como ficou a mensagem Morel diz está nos dizendo que nós devemos ser espíritas porque o que nós devemos ouvir são os espíritos e não os profetas e apóstolos que estão presentes na bíblia aqui ele já faz essa conclusão de que ser espírita é desconsiderar os apóstolos e os profetas de maneira absoluta se eu sou de uma religião e é que ele avança no entendimento distorcido se eu sou de uma religião que tem como base a bíblia e consequentemente segue a voz dos profetas e dos apóstolos que está presente na bíblia ele está a destaque então eu devo trocar de religião com urgência porque não é para seguir a voz dos profetas e dos apóstolos é para seguir a voz dos espíritos e aí ele conclui e qual vai ser a minha religião então? Espiritismo porque o espiritismo segue a voz dos espíritos essa é a conclusão que ele faz eu repito esse entendimento de que somente no evangelho segundo espiritismo é que nós devemos entender os espíritos considerar o que os espíritos ensinam já é a primeira distorção porque lá no livro dos médicos esse entendimento também existe como eu demonstrei aqui na leitura que eu fiz lá a ideia de que mortos e vivos devem se ajudar e essa ajuda parte justamente do que nós podemos aprender com os espíritos sem dúvida alguma no intercâmbio com os espíritos nós estamos aptos a aprender a desenvolver noções de moral de espiritualidade muito mais amplas do que aquelas que foram aprendidas no passado além do mais a voz dos profetas e dos apóstolos para nós espíritas para a humanidade não está mais presa no passado da história porque esses profetas e apóstolos podem ainda se comunicar hoje a voz dos profetas e dos apóstolos está à disposição com os espíritos que são aptos a se comunicar então vamos agora a observação feita em relação a essa distorção e essa conclusão equivocada que Morel faz agora vamos partir e aí eu vou fazer aqui um exercício de lógica vamos partir do princípio do entendimento distorcido de Morel sobre o sentido da oração relativa aos apóstolos e aos profetas vamos supor que houvesse margem para o entendimento que ele conclui graças à distorção que faz a leitura do livro dos médicos vamos supor que houvesse mesmo diferença de sentido entre o evangelho segundo o espiritismo e o livro dos médicos apesar de não haver vamos supor eu pergunto quem disse que Allan Kardec não cometeu erros em seus trabalhos quem deu ao trabalho de Allan Kardec o dom da infalibilidade seu trabalho pode e deve ser estudado para que seja corretamente questionado não é esse o caso as comunicações espíritas e os textos de Allan Kardec por técnicos que sejam devem ser analisados dentro do contexto a que pertencem ou seja não é possível entendê-las sem levar em conta o conjunto de ensinamentos da doutrina espírita quanto à ilação de que deve-se abrir mão dos textos bíblicos porque para ser espírita é preciso tapar os ouvidos aos que os profetas e apóstolos disseram vamos ler alguns pontos e pensar primeiro o próprio evangelho segundo o espiritismo onde a mensagem alterada foi publicada contém passagens bíblicas no entanto como é sabido pela explicação de Allan Kardec que consta na introdução da obra o que foi aproveitado dos textos sagrados na composição do evangelho segundo o espiritismo foi somente aquilo relativo ao moral cristã podemos encontrar passagens lá em um evangelho segundo o espiritismo de Isaías Jeremias Paulo de Tarso etc segundo você diz Morel a respeito da mensagem contida no livro dos médios a mensagem está aqui dizendo é que nós devemos nos socorrer uns aos outros e para isso os profetas e apóstolos estão dispensados a mensagem tem um caráter universal observe que o espírito diz assim meu pai não quer aniquilar a raça humana acredito que nessas contas da raça humana também entrem aqueles que tem religiões que não se baseiem nos textos bíblicos logo para estes os apóstolos por exemplo não fazem a menor diferença aliás nem o próprio Jesus aliás se considerarmos o hinduísmo e algumas religiões orientais terceiro Morel você deduziu da mensagem que a condição para ser espírita é somente ouvir a voz dos espíritos e que isso seria um problema para quem já possui uma religião que se baseia nas mensagens dos profetas e dos apóstolos ainda bem que se contrapondo esta sua interpretação nós temos textos de Allan Kardec afirmando categoricamente que ninguém precisa abrir mão de suas crenças particulares dos seus cultos preferidos para ser espírita vamos ver agora o que é que esses textos falam eu vou aqui ler os trechos desses textos e vou dar as referências dos artigos para que vocês possam ler os textos por completo revista espírita maio de 1859 refutação de um artigo de ler o universo abre aspas melhor observado desde que se vulgarizou o espiritismo vem lançar luz sobre uma porção de problemas até aqui insolúveis ou mal resolvidos seu verdadeiro caráter é pois o de uma ciência e não o de uma religião e a prova é que conta com adeptos homens de todas as crenças as quais nem por isso renunciaram as suas convicções católicos fervorosos que praticam todos os deveres de seu culto protestantes de todas as seitas israelitas muçulmanos e até budistas e brahmanistas há de tudo menos materialistas e ateus porque essas ideias são incompatíveis com os princípios espíritas fecha aspas revista espírita outubro de 1861 banquete oferecido a Allan Kardec abre aspas Allan Kardec diz não é pois como pretendem alguns sempre porque não o conhecem uma religião nova uma seita que se forma a custa das mais antigas é uma doutrina puramente moral que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa cada um a inteira liberdade de suas crenças desde que nenhuma impõe a prova disto é que tem aderentes em todas entre os mais fervorosos católicos como entre os protestantes os judeus e os muçulmanos o espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível isto é com as almas ora como os judeus os protestantes e os muçulmanos tem alma como nós resulta que elas podem comunicar-se tanto com eles quanto conosco e que consequentemente eles podem ser espíritas como nós fecha aspas revista espírita março de 1863 resposta da sociedade de Paris a questões religiosas abre aspas diz Allan Kardec a sociedade espírita de Paris depois de tomar conhecimento da carta do Sr. M e das perguntas sobre as quais deseja que ela se pronuncie em sessão solene sente-se no dever de lembrar ao autor da carta que o fim essencial do espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem que ele não se ocupa absolutamente de discutir os dogmas particulares de cada culto deixando sua apreciação à consciência de cada um que seria desconhecer tal fim transformá-la em instrumento de controvérsia religiosa cujo efeito seria perpetuar o antagonismo que ele tende a eliminar chamando todos os homens para a bandeira da caridade e levando-os a não verem em seus semelhantes senão irmãos sejam quais forem as suas crenças fecha aspas o evangelho segundo o escritismo introdução parte um objetivo desta obra abre aspas podem dividir-se em cinco partes das matérias contidas nos evangelhos os atos comuns da vida do Cristo os milagres as predições as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral as quatro primeiras tem sido objeto de controvérsias a última porém conservou-se constantemente inatacável diante desse código divino a própria incredulidade se curva é terreno onde todos os cultos podem se reunir estandarte sobre o qual podem todos colocar-se quaisquer que sejam suas crenças porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas fecha aspas revista espírita abril de 1864 autoridade da doutrina espírita abre aspas diz Allan Kardec o espiritismo não tem nacionalidade ele é alheio a todos os cultos particulares ele não é imposto por nenhuma classe da sociedade pois cada um pode receber instruções de parentes e amigos de Alain Pumulo era preciso que ele assim fosse para que pudesse chamar todos os homens à fraternidade se ele não se tivesse colocado em terreno neutro teria mantido dissensões em vez de apaziguá-las fecha aspas e para terminar revista espírita de dezembro de 1868 sessão anual comemorativa dos mortos abre aspas Allan Kardec diz não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual do vocábulo não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral fecha aspas então fica demonstrado aqui a fraqueza dos argumentos utilizados por Morel ao demonstrar no seu na sua estrutura narrativa de que com as alterações feitas por Allan Kardec há mudança de sentido nós demonstramos que não há mudança de sentido na mensagem original que aparece em livro dos médiuns que o sentido reaparece também apesar das mudanças de texto o sentido reaparece no evangelho segundo o espiritismo e a conclusão que o Morel faz de que para ser espírita é preciso ouvir só a voz dos espíritos e abrir mão dos dogmas das crenças particulares religiosas da fé em apóstolos em profetas sejam lá quais forem também é uma conclusão equivocada porque nós temos inúmeros textos de Allan Kardec demonstrando exatamente o contrário como vocês puderam ver nas leituras desses artigos esses textos são de diversos anos ou seja é uma ideia recorrente que Allan Kardec está sempre ensinando na revista espírita está sempre ensinando em suas obras eu deixei as referências dos artigos da revista e é muito interessante que vocês possam ler os artigos por completo eu recomendo muito que vocês acessem o IPAC coloquem lá a referência do ano procurem por palavras o IPAC que dá o resultado de todos os textos relacionados com aquelas palavras que se buscam é uma ferramenta muito interessante para quem quer conhecer a obra de Allan Kardec então é isso concluímos mais uma parte aqui da análise que temos feito que além de tudo tem servido para mostrar aqui Allan Kardec de uma forma coerente de uma forma tranquila e é o que realmente tem me motivado a fazer esses vídeos é aproveitar essa oportunidade de além de demonstrar o erro mostrar Allan Kardec da forma correta como ele pensava o espiritismo como ele ensinava o espiritismo então que esse vídeo assim como os outros sirvam para que nós pensemos melhor a doutrina espírita os seus fundamentos e o que ela deve significar em nossas vidas se você gostou do vídeo curta compartilhe divulgue é sempre muito importante nós estarmos aí resgatando o espiritismo e mostrando o espiritismo tal qual ele é e não como ele tem sido distorcido aí através desses ataques publicados na internet é isso muito obrigado